O Paz, Paz, Paz Paz, 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 Paz Paz, Paz 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 estamos mais à largueza, vai ser na Igreja de Parabela, que é grande. E, portanto, isto para dizer que na quinta-feira estarei cá um bocadinho, como já vos disse, na sexta-feira será, portanto, não sei, tenho que falar com a Lourdes depois, sim, em Ois, e no sábado é aquilo que é costume, cinco horas em Trevaçou, seis e um quarto em Espinel, sete e meia em Parabela. E, após os Parabela, se puderdes ir avisando um bocadinho este destino deste dinheiro, se assim o entenderdes, porque, de facto, alguns, sobretudo os mais idosos, não terão tido conhecimento. E no domingo, portanto, é como o dia de Páscoa, com as Eucaristias a serem celebradas na hora do costume. Pronto. Para as pessoas que estiveram presentes, para o coro, à última da hora o Casimiro ligou-me a dizer que não podia, que estava, chegou a minha vez, disse ele, e eu não perguntei mais nada. A gente percebe logo. Chegou a minha vez, pronto, que é uma questão de vez mesmo. E, entretanto, é ele, é mulher, e era organista. Ainda pedíamos alguém do lado de Parabela, mas não pode, ou não pude. E, de facto, quero agradecer ao Abílio, a organista do Trevaçou, através, de facto, do convite que foi feito pelo João Pedro, o Presidente do Arco-Íris, que cantou muito bem e que hoje nos mostrou um pouquinho o que é que é esta celebração. Ouçam, começámos às nove, são onze e meia. Ouçam, ou se faz a coisa bem feita ou não se faz. E, portanto, ao João Pedro, obrigado. A Abílio, muito obrigado. Também ao coro, estas coisas não se agradecem, mas reconhecem-se. Sobretudo, tudo à última da hora. E, portanto, aí é que está, de facto, o grande mérito. E, obviamente, a todos vocês, que não vou agradecer por estar-lhes aqui, mas já estou como o outro. Isto, sem vocês aqui, não tem piada nenhuma. E, para quem quis saber, no dia das confissões, esteve mais ou menos as pessoas que estão agora aqui. Devo dizer que fiquei muito orgulhoso. Acho que as coisas boas também têm que ser ditas. Às vezes a gente está sempre a ralhar. Não, não há sempre a ralhar. Também há para ver o esforço que vocês fizeram. Parabéns a todos, sem exceção. Ah, já não bom. Pronto. Pronto, só bem, faz mal. Portanto, em Espinel, que era o único lugar que ainda estavam com vontade, mas deram conta, pensaram melhor, e, realmente, não há também aqui em Espinel. Vamos guardar isso para o ano, com certeza, com outras modalidades. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Deus, Deus Todo-Poderoso, vos dê a sua benção, e em sua misericórdia vos guarde de todo pecado. Amém. Deus, que pela ressurreição de seu Filho Unigénito, vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. Após que, terminados os dias da Paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa Eterna. Amém. Abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, para vós, tendo gente em casa ou na terra, para você que está na Suíça, nos Estados Unidos, na Flórida, nomeadamente, e também na Suíça, e também na Austrália, e também na França, para vós e para vós que estáis aqui, em Espinel, mas que hoje é uma paróquia interparoquial, com óis da Ribeira e contravaçou, e para todos os vós que estáis aqui, idem de paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. A sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, O segredo da vida e da esperança, ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Vem, digamos, ao Senhor. Os que choravam, ceseirão o pranto, brilhará novo o sol nos corações. Quando o homem cantar o seu triunfo, ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, 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 aleluia! Ressuscitou, 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 aleluia!